O encontro que destacou a implementação de segurança alimentar e nutricional nas escolas aconteceu no auditório da Prefeitura de Caxias. As ações que envolvem a melhoria da qualidade da merenda escolar fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, do Ministério da Educação. Tem como base o encontro realizado de 3 a 6 de novembro do ano passado, em Brasília, cujo tema foi Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direitos e Soberania Alimentar. Inicialmente o projeto está sendo implementado apenas nas creches, logo se estenderá para todas as escolas da rede pública municipal. Implementar a segurança alimentar e nutricional nas escolas, porque tem escolas que já tem algum projeto voltado para a alimentação. Então as escolas que já tem esse projeto a gente vai só adequar. E as que não tem nenhum projeto a gente vai começar a construir para poder dar os resultados que a gente pretende. Dona Maria de Jesus é diretora da Escola Municipal Lucrécia Carneiro, no bairro Cangalheiro. A unidade já dispõe de um projeto de plantio e cultivo de hortaliças, que tem inclusive o envolvimento dos alunos. As hortaliças são utilizadas na alimentação de todas as crianças da unidade. Desde 2012 que a gente vem fazendo a horta sustentável, que nós trabalhamos com os alunos, com a comunidade, inclusive a comunidade que nos traz a semente. E a gente vai plantando e começa a cultivar, juntamente com os alunos. E esse cultivo ele chega até a merenda escolar dos alunos, que é uma alimentação saudável que nós temos na escola. Para a dona Terezinha, diretora de uma creche no bairro Campo de Belém, a implementação do projeto de cultivo de hortaliças nas escolas do município é uma ótima iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. Ganha a escola, ganha a comunidade. As crianças também têm uma alimentação saudável. Só vai melhorar. Espero que dê certo. É uma grande iniciativa da Secretaria de Educação. Essa parceria da escola com a comunidade.